E aí pessoal, olha aí pessoal, Maria Chiquinha E aí pessoal Aqui as arrumações, que a gente está indo agora para a casa da minha mãe, né Cecília? É, nós vamos lá na casa da minha sogra, que a festa vai ser lá É, aí a gente está indo para lá, e lá vai ter o comes e bebe, né? Isso, porque hoje é dia de São João, né? Aqui no Nordeste o povo comemora o São João, então a gente está indo lá na casa dela Isso, a gente vai arrumar as coisas ali no carro para ir Só que é pertinho pessoal, dá umas 4, 5 ruas para frente, não é longe não Só que já há 8 horas eu estou com uma fome tão grande, porque eu trabalhei até agora, né? Porque eu corto cabelo e essa época de festa, né? O povo quer cortar, todo mundo quer cortar cabelo Aí foi bastante corrido hoje, graças a Deus, né? Aí a gente vai dar uma pausa e volta lá na casa da mamãe, é isso mesmo? Olha aí pessoal, hoje a gente veio aqui para o Arraia De São João De São João De São João, da casa de Maísa Aí aqui a gente tem pessoal, pomonha Aí tem aqui, o que é isso aqui? Paçoca Pé de moleque Pé de moleque, castanha, cocada Aí aqui a gente tem bolo Tem o bolo ali da... Da Cecília Da Cecília, que eu fiz, ó O bolo de milho da Cecília Cecília Ainda tem o... Tem o que, Cecília? A canjica? Tem a canjica ainda A canjica é feita de que, Cecília? Explica aí Tem gente que... Acho que tem pessoas que não sabem como que faz, né? Então, lá em São Paulo a gente faz canjica só com o milho, o açúcar e o leite Mas aqui a gente coloca leite de fogo, né? Aí fica tipo um mingau, né? Fica tipo um mingau Aí bate, 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 bate É, você vai coar Depois que você coar Que você colocou no fogo, né? Você vai fazer ele engrossar Aí a hora que ele engrossar, ele tá bom Hum... Né? É assim Olha É trabalhoso, né? Ah, é um pouquinho, né? Tudo que vai em milho Aqui, pessoal Aí aqui, de frente, tem uma sofona Aí tem um... O chapéu Sabe o que? Os bandadores, Cecília? Uma bandadora, sei lá como que fala Aí o próximo ano, pessoal, né, Cecília? A gente vai estar na nossa casa, né? Se Deus quiser Aí a gente vai fazer... Mostrar todas as comidas, como é que se faz, né? Isso A posição do nordeste, né? Aí a gente vai fazer uma fogueira, entendeu? Que hoje a gente não pode fazer fogueira Por causa da pandemia, né? Aí o próximo ano, eu quero fazer tudo bem desconforto Isso Isso Plantar o milho, né? Fazer as comidas Isso Isso mesmo, marido Só que eu tenho que arrumar as pessoas Para ajudar ela, viu? Que é trabalhoso fazer isso Não é brinquedo, não, viu? Ah, mas eu não fiz tudo sozinha Minha sogra fez, ó Ela fez quase tudo Bem dizer Eu fiz a parte só do milho, né? Aí ali tem um manguzá Que minha mãe fez Um xereng Vou comer mocotó, pessoal Mocotó É bom demais, viu? É isso aí, pessoal É isso mesmo Depois nós voltamos aí Mocotó, será que é, né? É que ela está de regime, pessoal Não está podendo mais comer nada gorduroso Agora é só comida light, né, mãe? É Aí agora a senhora falou no mocotó Ela achou que deu uma risada, não foi? Olha aí, pessoal Meu prato aqui, ó Xereng Isso é o que, Cecília? É escondidinho, hein? Escondidinho de charco Escondidinho de charco E mocotó, pessoal Aqui é a maraquia Essa aqui é quem É responsável da cozinha Tá comendo o que aí, Cecília? Escondidinho Cadê? Aqui, ó É escondidinho, hein? Com charco, hein? Escondidinho com charco, pessoal É carne seca, pessoal Isso, ó Top, hein? Foi a sogra que fez Olha aí, pessoal Agora a gente está fazendo o rapa aqui Pra levar a quentinha Pra levar a quentinha A Cecília já colocou o mocotó ali Não foi, Cecília? Sim Agora está o bolo aqui Você vai levar aquele chá que não fiz? Depois eu levo Eu fiz o mocotó, vejo É arrumadinho, hein? Não Escondidinho, pessoal Escondidinho Escondidinho de chá De chá com macaxeira Com mandioca, né? Quem não conhece macaxeira é mandioca Aí eu comi demais, pessoal Agora elas estão ali, ó Batendo papo Minha mãe está ali Tomando refrigerante Conversando Que a gente já comeu E nós estamos até tristes Olha aí o pitózinho dela Esse é assim Esse pitózinho seu, viu? Ó, bonitinho meu cabelo Tá Essa é bonitinha Achei que em Maroc Ela falou que comprou um vestido Achei que o vestido era de festa junina Não é? Não traje Trouxe até o chapéu, pessoal Aqui, ó Aí eu cortei o cabelo Aí arrumei o chapéu aqui, né? Que eu já tinha Aí eu agora estou deitado aqui Animado pra danado Só faltou uma quadrilha agora, né, mãe? Pra nós dançar É Entendeu, mocinha? Olha a mocinha, pessoal Meu amor da minha vida Os caras vão pegar lá o O que? O mocotó Vai pegar a mocotó pra gente levar? É Fá a festa aí Fá a festa Fá a festa Aproveita Já tomou indo já, né? Já Olha, pessoal Já tomou indo já Já comemos Aqui essa quentinha que vamos levar pra gente Né, Cecília? O bolo Olha o bolo pessoal Olha o bolo pessoal Aí é Agradecendo a todos, né, Cecília? É isso mesmo, pessoal Então você está assistindo nosso vídeo, né?